Em pouco tempo, coisa que hoje a gente dificilmente consegue, não é? Mesmo ministrando, sabe por quê? Porque os dias são maus. Sabe por quê? Porque talvez a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Sobre o que Ele representa na nossa vida. Irmãos, eu fico impressionado às vezes, e eu vi uma pregação. Quem é que ouve Juliano Son? Alguém já ouviu falar? Ele tem uns hinos bonitos, né? Pregação linda. Eu gosto disso. Ele pregava sobre a morte de Jesus, sobre Jesus crucificado. Ele dando exemplos sobre como Jesus sofreu. Sobre como Ele foi colocado na cruz. Sobre como transpassaram Ele, os seus ossos começaram a quebrar e o seu corpo começou a sentir uma dor profunda. Sobre como foi difícil para Ele carregar aquela cruz, sendo açoitado por pessoas que só queriam ver o mal dEle. Por pessoas que não conheciam a Ele, os que conheciam, não podiam fazer nada senão chorar naquele ambiente. Porque aquilo tinha que acontecer, porque lá atrás isso foi profetizado por diversas pessoas. Porque a própria Bíblia diz que o Deus deu o seu filho para morrer por mim e por você. Então é fato que isso ia acontecer em uma hora ou outra. Quando Jesus chega para Pedro, na verdade Ele chega para todos os discípulos. Uma coisa que eu acho linda e impressionante é que Pedro toma a vez e a iniciativa. E diz Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos tomar iniciativa sobre quem é Jesus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E nós estamos aqui hoje nos divertindo, brincando. Mas nós temos a certeza que nós estamos aqui também para buscar a presença dEle. Porque vai chegar um tempo e tenham certeza disso. Que muitos vão procurar Bíblia Sagrada para ler e não vão encontrar. Irmãos, isso não é uma mensagem para os irmãos ficarem, meu Deus, Ele está me dando a lenda da igreja. Não, irmãos. É uma mensagem de mudança de consciência. É uma mensagem que traz algo a respeito de sobre quem é Jesus para mim. A importância que Jesus tem na minha vida. Eu digo isso porque há de chegar um tempo que nós vamos procurar a igreja do Senhor. Que nós vamos procurar alguém para nos ater, para ser base para a gente. E a gente não vai achar. Porque talvez o Senhor já tenha levado os filhos dEle. Quem é que quer ficar aqui na tribulação nos últimos dias? Quem é que quer subir para o reino dos céus com Jesus quando Ele voltar? Quem é que quer? Quem é que quer subir? Então aplauda o Senhor nessa noite. Esses aplausos que eu peço não é para mim, não. Pode ter certeza disso. É para Jesus. É para Jesus, irmão. É para Jesus. É para alguém que pode mudar. Eu sempre falo isso nas minhas oportunidades. Alguém que pode mudar a minha e a tua vida. Alguém que pode fazer a diferença em nosso meio. Jesus Cristo. Graças a Deus. Quando nós nos perguntamos quem é Jesus e quando nós olhamos o tema dessa mensagem. É importante você saber o seguinte. Às vezes, para a gente de fato conhecer uma pessoa, a gente precisa ter certa experiência com essa pessoa. E isso acontece em diversos momentos da vida. Eu só tenho 22 anos de idade. Eu sou o irmão mais velho mais velho de casa. O Jenick foi o único que teve a sorte de crescer daquele tamanho. Como vocês podem ver, irmão. Eu e a Larissa somos os menorzinhos. O mais novo é maior que eu. Está com o tamanho do Jenick. A mais nova das meninas é maior que ela. E nós somos os menores. É impressionante. Mas veja. Para você conhecer uma pessoa, é para tirar o gelo. Para você conhecer uma pessoa, ou para você aprender qualquer coisa, você precisa ter uma certa experiência com isso. Casais. Quando você conhece alguém especial, você fica tímido. Começa a ficar vermelho aqui. Tem uns camaradas que ficam vermelhos até demais. E aí você vai conhecendo aquela pessoa. Os gestos, as manias que a pessoa tem. Se ela gosta de comer pateu ou não, né? Você vai conhecendo a pessoa. Se ela gosta de assistir um bom filme ou não. Se ela gosta de ler a Bíblia. Se ela gosta de orar de madrugada. Se ela gosta de consagrar. De jejuar. Você, com a convivência, você vai conhecendo aquela pessoa. Nós não vimos Jesus fisicamente. Nós não o vemos fisicamente. Mas nós sabemos que Ele existe. E que Ele pode mudar as nossas vidas. Você sabe o que a Bíblia chama para isso? A Bíblia chama isso de fé. 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 Em Hebreus. Se não estou enganado. Capítulo 10 ou 11. É o caput. A cabeça do capítulo vai dizer que a fé, explicando de uma outra forma, é o firme fundamento. De você crer naquelas coisas que você não vê. Mas você crê. Então quantos creem em Jesus aqui? Então se eu creio em Jesus, eu tecnicamente vejo Ele de uma outra forma. Então eu tenho experiência com Jesus. Experiência essa espiritual. Experiência essa baseada na fé. Então Jesus existe porque eu tenho fé que Ele existe. Irmãos, se Jesus não existisse para mim, eu não estaria aqui hoje pregando essa palavra. Se Jesus não existisse para mim, eu não teria dado aqueles testemunhos que eu dei lá na igreja para os que estiveram presentes lá. Se Jesus não existisse para mim, eu não acreditaria em batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo e eu acredito que Jesus existe. Então se Jesus existe, Ele é alguém importante na minha e na tua vida.